A DEVEC em expansão, em reforma, Rio de Janeiro, Marechal Hermes. A DEVEC em expansão, em reforma, Rio de Janeiro, Marechal Hermes. MALÉ MÁFRA São Gonçalo MÁFRA MÁFRA Rio de Janeiro Comendador Soares, 650 lugares. MÁFRA Jardim Bangu, 650 lugares. MÁFRA Taquara, Caxias, 400 lugares. MÁFRA Recreio, 1.300 lugares. MÁFRA MÁFRA Canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Rio de Janeiro Saracuruna Cabo Sul São Paulo Rio Grande do Norte Natal Zona Norte Esse é o resultado do compromisso e da liberalidade de cada um da ADVEC Distrito Federal Sobradinho Estamos fazendo a diferença por todo o Brasil E você faz parte disso Vamos fazer a diferença Vamos conquistar o Brasil ADVEC em expansão Somos um